1, 2, 3, de olhos fechados, segura o instrumento que você mais gosta, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento, bateria, só segura, só segura, isso, só segura, isso, de olhos fechados, só segura, isso, segura, já já você vai começar a tocar, isso, antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, isso, então afina o seu instrumento agora, isso, só afina, isso, vai, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, vai lá, afina, isso, porra, porra, isso, vai afinando, afina, isso, a bateria, nosso líder, isso, bateria, afina, afina, não, eu não sei, isso, vai afinando, instrumentos afinados, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, é jazz agora, vai, vai, toca, 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 toca Sei lá... O que tá no outro? Nossa amiga, nossa amiga Tocando, tocando, isso, ciclado Muito bem, muito bem Toca, 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 vai banda, vai Vamos dar um ritmo, vamos dar um ritmo agora Pro rocken Vai, agora é rock Vai, agora é rock Vai, toca, toca, toca Vai, arremeta, vai, arremeta Vai, vai, toca, vai Vai, vai, vai Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte isso Inverte, inverte, inverte Inverte a mão Inverte, inverte, inverte Isso, vai Isso, vai Inverte isso Inverte isso, isso, isso Inverte a mão Inverte isso A periga tira, vai Presta atenção, presta atenção Realmente o instrumento É o mesmo instrumento Só que quando você tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé, com o pé, com o pé Toca com o pé, é com o pé Vai, é com o pé É só com o pé, não é com a mão mais É com o pé só Com o pé, vai, vai Isso, com o pé É o mesmo instrumento, é só com o pé Isso Isso, arrebenta Isso, vai com o pé Isso, vai lá Isso, vamos dar o ritmo agora, banda Vamos dar o ritmo É trocando com o pé Troca com o pé Agora vamos pro sertanejo É com o pé É com o pé É com o pé, sertanejo Vai É com o pé É só com o pé Isso, vai com o pé Isso, vai, vai, vai Com o pé Isso, vai Só tocando com o pé Vai lá, banda Presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Agora Você vai tocar com a puna É como um pé Vai, vai Vai com a puna Vai Troca com a puna Vai Vai com a puna Isso, vai Vai É com a puna Vai Isso, vai Vai com a puna Vai Três vezes um Olhos abertos Isso Uma salva de palmas Para a nossa banda Seu nome Fernando Fernando Já tinha se livrido Sado ou não? Não Que instrumento que era? Bateria Bateria, tocou bem, irmão Você veio com quem aqui? Com a minha esposa Legal Você toca a bateria já? Não Tocou bem mesmo Vem cá Você aqui Senta aqui Vem cá E aí